Num processador, triture uma maçã, triture depois um pimento vermelho sem sementes e reserve. Leve ao lume 1 kg de tomate triturado, 200 gramas de cenoura triturada, 4 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de sopa de sal, 20 ml de vinagre ucraniano, 50 ml de óleo vegetal, o pimento e a maçã. Tape, deixe cozinhar durante 1 hora. Crescente 60 gramas de alho e 2 malaguetas com sementes. Deixe cozinhar por mais 15 a 20 minutos. Numa taça, junte 500 gramas de carne de porco picada, 2 dentes de alho, 1 cebola, 1 colher de sopa de maionese, sal e pimenta a gosto. Misture tudo e acrescente 1 colher de sopa de sarinha e 2 ovos à vez. Com a ajuda de 2 colheres, faça queneles com o preparado da carne. Frite-os em óleo bem quente e seque-os em papel absorvente. Sirva a coteleta com a ágica e bom apetite! Música Música Música